Fala galera, beleza? Aqui eu deveria ter que sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Skywars E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um videozinho aqui de Skywars Porque já faz... eu não estou trazendo mais Skywars Então, vamos voltar a trazer Skywars porque Minecraft está ficando de lado Mas não vamos deixar ele de lado não Então, galera, se vocês gostam de Skywars, já deixa aquele like E não se esqueça do favorito, beleza? Comente aí, se vocês quiserem, né? Que eu fico sabendo quem está assistindo os meus vídeos, beleza? Então, vamos lá, beleza? Pronto galera, já estamos aqui em uma partida E... vamos esperar começar aqui Quatro jogadores, né? É... Ah, não vou esperar não, daqui a pouco eu volto, então Beleza galera, já conseguimos entrar Então, eu estou com a textura aqui Ela é meio... Ela é bonita assim, por causa da... Porque ela é do CSGO Ó, que legal, mano Só não sei o que que é isso A picareta de diamante Ela tira lag também, galera Por isso que ela é legal Aqui vai ter com a picareta de diamante Rapaz, o cara já está no meio Os caras são muito ligeiros Ai, eu caí Eu não sei o que eu fiz ali, galera Eu, sei lá, vou dar um pulo e cair Mas, tudo bem, né? Vamos continuar aqui Olha, o capacete fica legal Gostei Vamos desse aqui Só estou usando essa textura por causa que ela é anti-lag, galera Que... Se eu não fosse, eu também não estaria usando porque ela é meio estranha Não dá pra saber qual é a arma, qual é... Essas coisas Qual é a picareta, a espada Mesmo assim, estou com o lag Ai, tem um arco Boa Ai, o cara já caiu Oxe, não está saindo coisa Não está saindo coisa do arco Ai, ó Não está saindo flecha Ah Que raiva Então, vamos lá Nossa, ainda está travando Vamos lá Eita Já vou... Já volto aqui Colocar uma açãozinha Isso Ah Ai, ó Não está saindo flecha Que raiva Me deu aquele pulo Aê Ai Aqui Não deu certo essa... Não deu certo agora É, mas... Bora subir aqui Espero que o cara já esteja aqui em cima Não está Agora descer Ah, está muito escuro Pronto Vamos entrar aqui Então, bora tentar ir para a ilha dos outros, né Já que essa aqui não vai Não tem ninguém Os caras só estão colocando assim no chat Rápido Esse servidor é cheio Mesmo Aqui é chato Olha lá O cara está dando fogo Errou Olha lá Olha, não vai Não sai, ó Olha aí Acertei Caramba Acertei Agora sim está saindo flecha E aí, galera Vamos para o meio Só tem dois jogadores Eita, que susto E Ô, galera Caramba, meu Ó Ai Que raiva Nossa, dá para voltar também Então eu vou voltar aqui no modo... Ah, não Não, isso aqui não Os itens OP Nossa, galera Esse servidor é cheio de hacker Também não vou mais gravar Esse vai ser o último vídeo que eu vou gravar no servidor também Só de raiva Mapa novo Eu nunca vim nesse daqui Então, cadê os baús? Ah, tem uma É aqui embaixo Hum É aqui mesmo Rapaz Ah, mas não vem Não vem os itens OP? Aqui também tem Ela pega aqui esses itens Beleza Esse aqui é machado De diamante Tá vendo? Não dá para saber qual é o item que eu vou pegar Eita, está travando Hacker é muito chato Agora Se for Eu só vou Gravar no servidor do login Porque Os caras são banidos Esse aqui não são? Não Beleza Vamos aqui na ilha desse cara Eu acho que foi ele que caiu ali Do nada É, mas bora vir aqui Ó Isso, tem um cara ali Tô com medo dele Tô com medo dele É, vamos descer aqui Tem isso É, nada de bom Cara, já pegou os itens Nossa, que lag Ah, de novo meu Olha mais um hack aqui Velho Ah, que raiva Ah, vamos mais uma partida Nossa Dá muita raiva Jogar Ah, dessa vez Veio os itens OP Finalmente Aí Qual é a espada? Ficareta de diamante Machado de diamante Nem sei qual Dá mais dano Mas Ah Aqui a espada Beleza Pegou uma espada Olha lá o cara Tem um arco Ah, mas não tem um flecha Nossa Que chato Tá bom Então bora Ir pra ilha do cara, né Ele tá meio fraco Olha isso Que lag Vamos pra ilha Ele é do Jack Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Ah, isso aqui é bolinha de neve Legal Pode ir descendo Irmão Vamos jogar aqui Mais bala nele Eita Ela tá jogando coisa em mim Tá certa Ó o cara lá Acertei Ah, mano Saca Olha lá o outro hacker Velho Nossa, eu não matei Cora Amei Galera Agora eu tô em outro servidor Por causa que não tá dando Jogar em servidor com hacker Mano Tô no servidor do login Agora só faltou ter hacker nesse daqui Mas o login Bane Essas coisas Ficareta Ficareta de ferro Ficareta de ferro Machado de ferro Cinco de dano Vê que dá mais Só que o problema do servidor do login é porque ele tem lag Muito lag Mas Melhor do que servidor de hacker Olha aí Não tô sendo flecha Aí Vamos lá, né Tentar pelo menos Não custa nada Tentar Ó Ah não Antes que knockback Ah mano Até no servidor do login Ó Beleza galera Vamos lá Pra esperar ele Ah mano Ah Antes que knockback Velho Será que dá certo Isso aqui O que fez Me matou Calma aí Será que dá Certos Aqui Opa Gamer Um Dois Três Quatro Ante Eu não sei se escreve certo Mas Unido para Instalers Reportar Quê? Espera aí Deixa eu ver se foi Ah deixa pra lá galera Vamos ver outra partida É galera É galera Tá difícil jogar skywars Né Nenhum servidor mais Não tem hacker Ó Vamos cá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos tentar ganhar uma partida Vinha no servidor do login Porque tá difícil Até demais Jogar no servidor de todo mundo Porque só tem hacker Como aí Seis de dano Cinco Quatro Não sei qual é a espada Não sei qual é a espada Não sei qual é a três O cara ali errei Bolinha do Bolinha do mede Ah mano Sou muito lento Cara Vamos rápido lá Então Já pega aqueles bloquinhos dele Ah mano De novo velho Ah mano De novo Não consigo gravar mais Skywatch Vou voltar na versão 1.5 Porque Até na 1.5 é melhor do que Essas novas Ai galera Tá difícil Olha Cadê Aí Vamos subir aqui Não tem mais baú Ah De novo Velho E galera Vou encerrando o vídeo por aqui Talvez seja o último vídeo De Skywatch Porque não aguento mais Gravar Skywatch Tá bom Tchau